Olá, meu nome é Eder Silva Freitas, eu sou orientando do Programa de Incubadoras da Economia Popular e Solidária da Uefs. O meu orientador é o professor Dr. José Raimundo Oliveira Lima. O título do nosso projeto é Economia Popular e Solidária, Consolidação da Feira Saberes e Sabores junto à Comunidade Interna da Uefs, promovendo princípios solidários. Para introduzir nosso trabalho, a gente vem justificar que existe a necessidade de melhorar a relação entre feirante e freguês, promover princípios solidários, proporcionar pesquisa e extensão na universidade e dar continuidade aos estudos sobre a Feira Saberes e Sabores. Temos o objetivo geral, que é a consolidação da Feira Saberes e Sabores junto à Uefs, promovendo princípios solidários. Para atingir esse objetivo geral, precisamos desenvolver ações integradas de fortalecimento da Feira, implementar e avaliar essas ações integradas. Temos como método a pesquisa-ação, que é uma forma de pesquisa que se associa a diversas formas de ação coletiva. E como instrumento de metodologia, levantamento bibliográfico, estudo teórico de temas específicos e a árvore de problemas, que é o levantamento de problemas existentes, que busca as suas causas, os seus efeitos e, posteriormente, a correção. Percebemos que, através do levantamento na árvore de problemas, que temos produtos de qualidade e em quantidade, percebemos que funcionamos em um bom horário, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Percebemos que o local que utilizamos é um local adequado, no canteiro central da universidade, onde a maioria das pessoas que entram e saem da universidade precisam passar por esse canteiro. E que acontece semanalmente essa feira. Mas percebemos que é um problema com a divulgação da feira. E para resolver essa questão, fizemos confecções de outdoor, fizemos uma reestruturação da feira, na sua parte física, onde foi coberta e colocada agora estruturas de ferro. Foi feita uma nova ornamentação da feira, foram convidados artistas locais para estar se apresentando nas edições semanais das feiras. Investimos em mesas novas e investimos também na confecção de folders. E colocamos, disponibilizamos esses folders nas mídias sociais. Logo depois de realizada essa reestruturação, percebemos que tanto os feirantes quanto os transuintes, eles ficaram felizes com a mudança. Após a roupagem, dada a feira, precisamos nos readaptar através de uma nova modalidade de serviços que denominamos de drive-to. Era onde podemos disponibilizar os produtos virtualmente e fazer uma entrega sem aglomeração para não gerar problemas por causa do Covid-19. Aqui é a forma com que disponibilizamos os produtos na internet. E concluímos percebendo que esse trabalho foi importante para dar continuidade a um trabalho anterior, de extensão feito por nós, importante como instrumento de transformação social, pois gera trabalho, renda e dignidade e é uma nova forma de economia. Impacta na vida de dezenas de pessoas diretamente e milhares indiretamente. Serviu também como consolidação da feira junto à comunidade da UFs e o fortalecimento dos princípios solidários. Referências. Obrigado. Olá, eu sou Maria Fernanda, estudante do sexto semestre de Ciências Econômicas da UFs e na 14ª jornada de extensão, vim falar um pouquinho sobre da metodologia à execução, os desafios enfrentados para a definição do custo da cesta básica em Feira de Santana durante a pandemia, sob a orientação de Márcia da Silva Pedreira. Antes da gente falar sobre os desafios, é importante entender um pouquinho do que se trata o projeto. Esse projeto de extensão, ele tem como objetivo levantar, sistematizar os preços dos 12 produtos que compõem a cesta básica, calcular esse valor e divulgar para a população feirense. É um projeto que está em atividade desde fevereiro de 2018, quando teve seu projeto efetivamente aprovado por meio da resolução CONCEP 038-2018. Ele teve um processo denso de implementação porque tem uma metodologia bastante delicada. Então, como ele tem um ritmo de execução elevado ao longo dos meses, a gente precisava ter uma metodologia que permitisse dar uma clareza muito grande para a equipe para que ele pudesse desenrolar da melhor forma. Então, os dados oficiais começaram a ser divulgados para a população a partir de junho de 2019. Nesse processo de metodologia, alguns pontos foram trabalhados. Dentre eles, os tipos de estabelecimento que seriam coletados, a divisão da cidade em regiões, o cálculo da amostra, a escolha dos estabelecimentos por região, a definição dos tipos de produtos. Então, por exemplo, vou coletar um arroz. Coleto que tipo de arroz? Branco, parvoelizado, integral, tipo 1, tipo 2? A distribuição dos estabelecimentos ao longo da semana, porque a gente não pode pegar apenas um dia, apenas uma semana para fazer toda a coleta, porque existem variáveis, existem fatores que afetam o preço dentro de um mês, dentro daquele intervalo do mês, e a própria planilha de cálculo. Então, com a pandemia, a gente sofreu alguns impactos, principalmente no que diz respeito às coletas, em louco. Primeiro, porque a gente depende de pessoas, depende de capital humano para realizar essa pesquisa presencialmente, e grande parte dos discentes precisaram retornar para suas casas. E um outro ponto é com relação à exposição. Então, como somos responsáveis pelo levantamento de dados brutos, o time, a equipe do projeto vai para a rua, então a gente acaba se expondo. E aí, nesse processo, a gente precisou realizar algumas adaptações. A primeira, com a amostra. Então, a gente precisou reduzir a amostra, de maneira que permanecesse significativa, estatisticamente, principalmente. Então, que conseguisse dar dados que fossem interessantes, para a gente estar conseguindo permanecer ali com a base de dados da divulgação, mas que essas pessoas que fossem para a rua conseguissem dar conta, e que também tomassem todas as medidas possíveis, para realizar a coleta da melhor forma. Então, utilizando álcool em gel, mantendo o distanciamento social, a utilização de máscaras, luvas, permitindo que essa coleta não parasse. Também, a gente precisou fortalecer o home office. Então, as reuniões gerais, as reuniões de orientação, elas foram tudo para o meio virtual. Também contamos com o apoio muito importante da universidade no momento, que permitiu a logística, o acesso ao campus universitário, a impressão dos questionários, fortalecendo a nossa pesquisa. Então, o importante de tudo isso é que, mesmo com diversos desafios, o projeto conseguiu se reinventar, permitindo que continuássemos divulgando informações para a comunidade, que as pessoas tivessem entendimento dos preços, da variação dos preços, e como isso impactou em seus salários, e que a universidade continuasse reforçando o seu caráter extensionista, contribuindo para a população ferense, nesse momento de muitas incertezas no qual vivemos. Olá, meu nome é Maico Breno, estudante do curso de Economia da UFES, faço parte do programa de extensão Conhecendo a Economia e a Ferência, o curso da Sexta Base em Indicadores Socioeconômicos. Nessa 14ª jornada de extensão, irei apresentar o trabalho com o tema O Impacto da Pandemia no Comportamento de Preços da Sexta Básica em Feira de Santana, com orientação da professora doutora Márcia da Silva Pedreira. O objetivo do programa é levantar, sistematizar e divulgar o valor da Sexta Básica em Feira de Santana e outros indicadores socioeconômicos, como, por exemplo, o Índice de Preços dos Combustíveis e o Emprego Formal em Feira de Santana. Com a implantação do Programa de Extensão e Divulgação Mensal do Embalto Informativo do Custo da Sexta Básica em Feira de Santana, observou-se que o trabalhador em Feira de Santana vem perdendo poder aquelitivo devido à elevação dos preços da Sexta Básica. Quando analisamos, no período mais recente, particularmente neste ano em contexto de pandemia, notamos um grande impacto na renda do trabalhador ferente em relação à elevação dos preços dos produtos que compõem a Sexta Básica. Em janeiro a setembro de 2020, houve um aumento da Sexta Básica de em torno de 20%. Este aumento causou uma redução no posto de compra do trabalhador ferente. O comprometimento do salário mínimo líquido na aquisição da Sexta Básica no mês de setembro foi em torno de 40,22%, ou seja, 3,32 pontos percentuais a mais que janeiro de 2020. Isto mostra que o trabalhador ferente perdeu 10% do seu poder aquelitivo referente ao custo da Sexta Básica. De janeiro a setembro de 2020, dos 12 produtos que compõem a Sexta Básica, hoje sofreram uma alta. Entre eles estão o óleo de soja com aumento de 80,47%, o arroz com aumento de 62,09%, o feijão com aumento de 17,15%, a carne com aumento de 26,89% e o açúcar com aumento de 34,11%. A elevação dos preços é decorrente pelo desequilíbrio na oferta e na demanda dos produtos que compõem a Sexta Básica, proporcionado pelo aumento das exportações de produtos alimentícios, decorrente da desvalorização da moeda interna, no nosso caso o real, que, aliado a outros fatores como a renda gerada pelo auxílio emergencial, que incentivou a demanda interna por produtos que compõem a Sexta Básica, pressionando assim o seu aumento. Enfim, como a classe de menor renda tem uma proporção maior de alimentos em sua base de consumo, as recentes altas no preço dos alimentos têm gerado maior impacto na população de baixa renda. Como consequência, o trabalhador que ganha o salário mínimo precisa comprometer uma fatia cada vez maior de sua renda para a aquisição dos produtos que compõem a Sexta Básica. Muito obrigado!